Notícia urgente! Simeone em entrevista falou que achou o encontro de Xerazade com Cariuxa muita falsidade. É isso mesmo. Ela estava no link podcast com o Felipe Campos e ela falou que o encontro entre Raquel Xerazade e a Cariuxa é muita falsidade e que uma mulher como a jornalista não irá querer amizade com a garota da laje. É, senhoras e senhores. Eu não sei nem o que comentar. Porque eu não gostei do que a Raquel fez. Pra ser bem sincero, eu não gostei da Raquel ter colocado a Cariuxa e a Simeone pra se encontrarem de surpresa numa matéria. Primeiro porque acaba virando um teatro. Por que eu falo que vira um teatro? As câmeras que a Raquel utiliza pra filmar o Domingo Espetacular e tal, são câmeras de lente longa. Tá? Basicamente, se vocês não conseguem ver, eu vou fazer uma foto aqui pra vocês poderem enxergar o que é uma câmera de lente longa. É basicamente isso aqui, galera. É isso aqui. Caramba, o brilho tá forte, hein? É basicamente isso aqui, ó. Isso é uma câmera de lente longa, tá vendo? Tem uma lente assim e tal, bem grandona e por aí vai. Que é essa câmera que me filma aqui na live. Só que a da Record é maior ainda, é muito maior. E isso é grande e fica no ombro do cara e tal. E eles vão com duas dessas pra rua. Então já chama a atenção das pessoas que estão andando em próximas. Aí a Raquel já tá dando uma entrevista, tendo que olhar pra uma janela desse tamanho, filmando ela. E aí me vem uma cariúcha e faz assim no ombro. Qual é a reação que você teria? Não, sai daqui. Sai, sai daqui. Não, claro que é de acolher. Ai, briga. Porque você já está naquele universo sendo gravado. Você sabe que tá sendo gravada por duas câmeras. Eram duas, tá? Por duas câmeras. Então ali já soa uma falsidade muito grande, né? Na minha opinião. Na minha opinião. Então eu acho que não precisava a emissora ter feito isso com a Raquel. Porque a Raquel, ela teve... Por mais que a Raquel fosse verdadeira ou não, ela teve que ser um pouquinho falsa ali. Entendeu? Ali ela teve que ser um pouquinho falsa. Perdoar a cariúcha, ela já tinha perdoado no link podcast. Então ela perdoou. Eu concordo que ela perdoou. Mas ali ela teve que ser falsa. É isso que eu tô dizendo. Ela teve que fazer o teatro ali. Tá? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Beleza. Aí vem a Simeone e fala. Ela achou falsidade. Mas eu não concordo com a segunda parte da fala dela. Que é assim. E que uma mulher como a jornalista não irá querer amizade com a garota da laje. Porque a Raquel falou que ela não vai dar... Ela não vai querer fazer amizade com a cariúcha agora. Evidente. Mas não é porque ela é garota da laje que essa amizade não pode acontecer. É pelo que aconteceu também lá dentro, né? É pelo que rolou lá dentro. Então eu acho que coringou aí também a Simeone. Eu acho que ela tá sendo... A fala da Simeone dá a brecha pra gente imaginar que ela tá sendo... Que ela tá sendo maldosa com a Raquel. Né? Que é o que ela tá fazendo desde quando ela saiu do programa, né? Ela tá macetando a Raquel em todas as entrevistas que ela dá. Então nenhuma novidade até aí. Não concordo com a macetada dela na Raquel pra deixar claro. Mas eu acho que o Domingo Espetacular não precisava ter feito uma matéria como a que fez com a cariúcha e a Raquel. De surpresa. Eu acho que se a Raquel soubesse que encontrasse a cariúcha, tudo bem. Agora, fazer de surpresa, eu não gostei. E eu acho que essa amizade também não vai rolar não. Mas é isso. É a minha opinião, tá? Quem concorda comigo, deixa o like. Quem concorda comigo, siga o canal de cortes. Quem concorda comigo, compartilha esse vídeo e essa live, tá bom? Dá moral pra nós aí. Tchau, tchau.